Rosa, para a gente continuar tratando da política aqui no Estado do Amazonas, discutindo a movimentação política para o pleito de 2022. E o nosso primeiro assunto trata justamente disso, né, Rosa? Nós temos aí, digamos assim, pré-candidatos lançados pela esquerda, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. É isso mesmo? Parece que há uma confusão já tem alguns dias. A gente não tem tratado aqui na coluna porque há uma necessidade de movimentações que há cada vez mais pressão. E a nossa coluna tem 10 minutinhos por dia, mas vamos registrar porque é um campo importantíssimo. O PT está trabalhando internamente e alçado por uma voz que é uma das mais importantes dentro do PT, então ter um deputado federal e um dos nomes com, literalmente, mais visíveis, com maior visibilidade, que é o Zé Ricardo. Então, dentro do entorno, no entorno do deputado federal, o Zé Ricardo, há duas pré-candidaturas colocadas, uma lançada diretamente pelo grupo político dele, que é o Denis Silva, ao Senado, professor, que é também filhado do PT, alguém puxado da militância do PT, e foi lançado já tem alguns dias, umas três semanas, quatro semanas, se não me engano, pelo Zé Ricardo. E surgiu um outro nome, e aí na minha apuração ninguém assume a paternidade. Um joga no solo do outro. Mas, enfim, este nome foi posto, e eu tive até só umas conversas de batidores aí, que esse nome, numa conversa interna de um grupo interno do PT, essa informação de pré-candidatura do João Pedro, ex-senador, ao governo do Amazonas, foi colocada e compartilhada pelo ex-deputado federal, o deputado Prassiano. E, colocar, ele ainda botou uma mensagem, tomara, né, com essa informação de que o João Pedro pré-candidato ao governo. No que o Zé Ricardo prontamente respondeu, ele é um ótimo nome. Então, em função de todas essas movimentações, sim, é visto em torno do Zé Ricardo o lançamento de duas pré-candidaturas, isso, claro, que vai causar. Por quê? E aí, com certeza, é o que chamou sua atenção também, de quem está nos ouvindo agora. O PT está cada vez mais próximo, isso fica claro, aqui no Amazonas e também nacional, do Omar Aziz, do PSD. Omar vai disputar sua pré-candidatura, sua reeleição ao Senado, dentro da CPI da Covid, se destacou num campo de oposição ao presidente Bolsonaro, se aproximando cada vez mais desse campo de esquerda, desse campo de oposição. Realmente, é o presidente que tem como nome principal nacional, o ex-presidente Lula. Além disso, as pessoas sabem que de antes e de agora, os dois têm uma excelente relação. Então, é essa a questão que se coloca. O Zé Ricardo lança, cria essa confusão interna, mas externamente, dentro do PT e em vários outros grupos, a conversa, claro, são cada vez mais próximas de confirmar esse apoio, realmente, à candidatura do senador Omar Aziz ao Senado. E, possivelmente, de não ter candidato ao governo. De não ter candidato ao governo para conseguir o maior número de apoio ao ex-presidente Lula aqui no Amazonas. Essa é a postura atual. Agora, tem uma série de outras complicações. Além dos interesses em relação ao senador Omar Aziz, você sabe, a gente já tratou aqui de várias informações que demonstram, com muita clareza, o presidente estadual do PT, que é adversário interno também do Zé Ricardo, ele tem uma aliança, claro, com o governador Wilson Lima. Eles têm proximidade, acompanham a agenda. Claramente, a gente pode dizer que hoje, o candidato do Sinésio não é o mesmo que está no entorno desse lançamento aí do Zé Ricardo. Então, por isso, surgem todas essas confusões internas.